Quanto vale uma vida humana? Por certo, vale muito, mas para este casal vale apenas R$ 200. Loriane Castoldi, Luciano, de 29 anos, e Ítalo Soares dos Santos, de 18, foram presos hoje de manhã, acusados de planejar a morte do trabalhador rural Carlito Pedrosa, de 26 anos, no último dia 22 de maio, no distrito de Córrego Farias, interior da cidade. Quem confirma a prisão foi o delegado do caso, André Jareta, que deu outros detalhes da operação que prendeu o casal. As prisões foram de investigação do último homicídio ocorrido naquela localidade, que foi no dia 22 de maio do corrente ano, em que foi vítima Carlito. A vítima foi morta dentro de sua própria casa com disparo de arma de fogo na cabeça. E as investigações demonstraram que os autores seriam o casal Ítalo e Loriane. Então, na data de hoje, logo cedo, os policiais civis da regional se dirigiram até a localidade para efetuar a prisão do suspeito do crime, que os dois foram presos. Foi por causa de uma dívida do tráfico de drogas não acertada que Carlito morreu. Eles teriam matado a vítima, tendo em vista que ela teria comprado a quantidade de R$ 200 em drogas, crack, e não teria pagado a tempo o valor respectivo, razão pela qual, em tese, os autores teriam assassinado. O trabalho de investigadores, junto com a comunidade do Farias, logrou êxito depois de uma morte tão violenta que chocou moradores da região. Acreditamos que as provas já são bem contundentes contra os dois, e certamente teremos o aval do Ministério do Judiciário. Felizmente, mas um caso resolvido em menos de 30 dias, com a prisão dos dois autores.